O farmácia popular está ainda melhor. Agora, além de medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa que esteja inscrita no Cade Único. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde. Governo Federal. Obrigado.